Talk shit Talk shit Talk shit Talk shit Talk shit Como é que surge esse nome? O meu nome? O meu nome surgiu pela minha mãe, André. Ah, já estou a brincar. Não, isto é assim. A maneira é que estás a começar bem uma história engraçada. Então isto é assim. Peruca vem. Vem do carnaval de que tinha 4 ou 5 anos e minha mãe mascarou-me lá da Artanha com uma peruca encaraculada, estás a ver? Maior que eu porque já sou pequenino. Então com 4 ou 5 anos, meu Deus, nem viam quase que pisava aí o caralho, é verdade? Estás a ver? Ya. E como lá no bairro os dreads são um bocado peruca, não estava no dicionário dos manos. Então estava peruca, mano. Começou peruca, 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 peruca. O que eu ao correr tropeçava na peruca, estás a ver, mano? Porque ele é maior que eu, mano. Estás a ver? Ya, peruca para aqui, peruca para ali. Sempre para chegar a tua peruca. Sempre, mano. Durante anos o dreads, estás a ver? Massacre mesmo. Mas um gajo depois afeiçoou-se ao nome, estás a ver? Não queria deixá-lo ir embora assim, mas depois, estás a ver? Não, mas já depois comecei a rimar com o Chaps, que é o Dylan, o Zeca, o Vult, o Miner, próximo a todos os Madorna. E depois chegou a altura em que todos temos de decidir o nome para seguido. Quando entraste no Rap Gang. Ya. Ninguém, mano, eu não era... Ninguém começa já com o nome pré-definido, não é? Ya. Não ias começar com o André? Ya, com o André. É possível. É possível. Era mau. Conhece a expressão não sejas André, mano. Eeeeee... Ya, 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 ya. Não sejas André, não sejas Tony. Ya, 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 ya. Seria de ginásio. Seria de ginásio. Não podia, mano. Mas já depois, como eu não tinha muita imaginação para escolher o nome, e eu também cantava, canto para mim e para os meus, estás a ver? Mas também não imaginava que o que eu canto para mim e para os meus, fosse ter este impacto que está a ter. Tanta gente a identificar-se com o que eu digo, estás a ver? Então, ya, ficou peruca, ficou peruca, olha. Mas quando falamos em impacto é tipo, cada vídeo milhões de views. Graças a Deus. Ya, people, o peruca é o baio dos milhões de views do YouTube. Obrigado a vocês todos, mano. Milhões de vídeos. Milhões de vídeos, pô. O gajo tem mais trabalho do que eu puxar, mano. Vídeos com milhões de views. Esse já está a puxar comigo. É o baio de vídeos com milhões de views. Agora acertei. Graças a vocês. Temes quantos vídeos que vai para cima de um milhão? Um milhão é bué, mas não... Não sei, mano. Portugal só tem uns milhões, não. Um milhão é... Os milhões é legais.